Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vocês estão no canal do Tio Lu Games, aqui quem fala é o Tio Lu. E hoje eu vou falar pra vocês sobre uma notícia muito importante da manutenção agendada de amanhã. Então, já se inscreve no canal se tu não for inscrito, deixa um like, compartilha o vídeo com os teus amigos pra todo mundo ficar por dentro dessas informações e ninguém ficar boiando. Assiste a vinheta e vamos nessa! Galera, é o seguinte, existe uma manutenção agendada já para amanhã, dia 8 de janeiro de 2020. Vocês estão vendo aqui, isso daqui é no site da Valof, no fórum da Valof. Eles colocaram 2019, mas é só um erro de digitação, não tem por que ficar desesperado com isso. E a manutenção vai acontecer aproximadamente às 4 da manhã, aqui no Brasil, horário de Brasília, que fique claro, tá? E tem previsão de durar aproximadamente 4 horas, podendo ou não se estender sem notificação prévia, beleza? Sabendo disso, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que vocês precisam ter em mente foi... Um dos GMs no Discord disse que a tradução já está pronta e que ela será aplicada. Ou seja, a partir de amanhã, após a manutenção, a gente vai ter o jogo em português, finalmente. O que mais vai acontecer? Todos os servidores de Riders of Icarus vão ser derrubados para a manutenção. E nessa manutenção será adicionado um sistema de troca de nomes para a gente poder trocar esse nome, que recebeu aquele LA no final. Todo mundo no servidor de Parna vai receber um voucher para trocar o nome. Ou seja, depois da manutenção a gente vai poder trocar o nome do nosso personagem que está com aquele LA no final. E a gente também vai ter um evento de dado adicionado na mesma janela do calendário, que é aquele prêmio de login diário, ok? Isso eu ainda não sei exatamente como vai funcionar. Amanhã a gente vai descobrir. Se for necessário, eu gravo um vídeo explicando para vocês. Mas acho que não vai ser, não. Deve ser bastante auto-explicativo. O que é que vai ser modificado ou corrigido? A masmorra de Elan de Fel, a masmorra do evento, que estava bugada. Agora ela vai poder ser finalizada por qualquer um. E as missões também foram corrigidas. As missões referentes ao evento de Natal. Assim como a White Christmas Luck Box, que é a caixa da sorte de Natal também. Vai entrar promoção de novo na loja, descontos de 20% a 50%. O Ikadei, para quem não sabe, é um evento mensal que existe e que você, logado em determinados horários, você recebe prêmios no seu inventário de Elora, no seu armazém de Elora. Então basta estar logado para que você receba esses prêmios. Na semana passada houve esse evento, mas ele foi arruinado por alguns erros, alguns problemas. Então ele será repetido no próximo fim de semana, mais uma vez, com prêmios diferentes. Algumas compensações que a gente vai receber também, por causa do problema com o evento de Natal. A gente vai receber três Luck Box dessas de Natal. E aqueles itenzinhos de evento mesmo, ou missões que a gente perdeu por conta desses problemas, referentes aos 22 dias de evento que nós não pudemos aproveitar. Galera, então era só isso mesmo. Espero que vocês estejam felizes com a notícia da tradução e da correção desses problemas, da troca de nome. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, compartilhem o vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir, por dar esse apoio, essa força aí para o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.